Vamos seguir agora com mais informações de Brasília. As movimentações pela disputa da presidência do Senado também agitam os bastidores do Congresso como um todo. Bruno Pinheiro. No Senado tudo era calmaria, até que surge então uma nova candidatura. A senadora Soraya Tronik e a senadora Elisiane Gama estão viajando os estados da federação para tentar viabilizar uma candidatura. A ideia, de acordo com quem eu conversei nas últimas horas nos corredores do Senado Federal, é justamente de sentir qual nome vai conseguir viabilizar até fevereiro de 2025 para se tornar um nome oposição ao de Davi Alcolumbre do União, que tem a simpatia de uma grande maioria dos senadores, inclusive da oposição. Diante disso, essas viagens estão acontecendo na tentativa de viabilizar um desses nomes, de Soraya e de Elisiane. Inclusive, a senadora Soraya já tem conversado com os senadores lá dentro do plenário do Senado mesmo, e declarando que vai disputar sim essa vaga e que é importante uma mulher chegar na presidência do Congresso Nacional. Mesmo com essa articulação, com dois nomes, os senadores acreditam que dificilmente essa candidatura vai viabilizar e que o nome de Alcolumbre é quase que uma unanimidade diante da articulação e da força que Alcolumbre conseguiu construir ao longo dos últimos anos essa articulação de conversar com governistas e oposição dentro do Congresso Nacional em assuntos que são considerados sensíveis e Alcolumbre conseguindo sair vitorioso no que é de interesse de uma ala ali da presidência do Senado. Mesmo com uma eleição tão distante, a eleição do Senado começa a ganhar um ritmo acelerado, assim como nos corredores da Câmara dos Deputados. De Brasília, o Bruno Pinheiro.